Ele está em julgamento, foi levado a júri popular nesse momento, começou hoje às oito e meia da manhã e são imagens realmente fortes, né, que o Alice, no momento que o Alifer, ele assinou a ex-companheira Adriana. Eu tô aqui com o juiz, o doutor G.C.I. Coelho, que é quem está presidindo, né, esse julgamento e doutor, boa tarde, explica pra gente quais foram os crimes que o Alifer foi denunciado. O Alifer foi denunciado por homicídio triplamente qualificado, motivo fútil, meio cruel e o feminicídio, que no caso é uma qualificadora do homicídio. E esse julgamento, ele tem previsão pra acabar? O que foi feito até agora? O julgamento começou às oito e trinta, nós ouvimos dois parentes da vítima, o irmão e uma sobrinha, o interrogatório do acusado, que inclusive confessou o crime, mas o fez de maneira transtornada pelo uso de drogas e nesse momento nós estamos com os debates. O Ministério Público já pediu a condenação por homicídio triplamente qualificado e a defesa está sustentando, portanto, a sua parte, pedindo somente a retirada das três qualificadoras mencionadas anteriormente. Motivo fútil, meio cruel e o feminicídio. Doutor, até quando o Alifer foi preso, na época, ele alegava ali legítima defesa e tudo mais, mas as imagens são bem claras, né? Ele matou ali sem dó, sem piedade, a ex-companheira, esfaqueou ela no meio da rua, inclusive dizem que ela até falava que o amava, pedia pra ele não matar. E isso deixa bem claro e tem sustentação, né? Pra que ele seja condenado por esses três crimes. Pelo menos é o que pede o Ministério Público na condenação por esse homicídio triplamente qualificado. Tanto é, a defesa não está sustentando a legítima defesa, ela está pedindo a retirada das qualificadoras, situação que aceita pelos jurados, ameniza a pena em caso de uma condenação. E tem previsão pra esse julgamento acabar? Não tem previsão, o júri começou às 8h30, nós vamos ter o intervalo para o almoço dos jurados, retornaremos em seguida. Porém, o julgamento termina hoje na parte da tarde. Doutor, como o Loares disse, foi um crime que realmente, ele foi até rápido, solucionado, foi levado a julgamento. Por que essa rapidez? Por que se deu essa rapidez da solução desse crime? Primeiro, por ser réu preso, que tem prioridade nos julgamentos. E segundo, que nós aqui procuramos fazer tudo de uma maneira muito rápida, para ter uma prestação judicial rápida. Porque, conforme Rui Barbosa já estabeleceu, justiça tardia em justiça. Doutor, muito obrigada pela sua entrevista, pelos esclarecimentos. O Loares, infelizmente, mais um crime de feminicídio. E a gente tem que ficar atentas, as mulheres ficarem atentas, valorizar um pouquinho mais a vida. E os homens também, né? Parar com isso. Porque, gente, a vida é muito valiosa, Loares. E a gente espera que a justiça seja feita.